Tchurma, olha o dia dos namorados tá chegando, né? A gente já tá assim em clima total de love. Loves in the air. Isso mesmo, a gente já convidou ela, Rosiana da Doce e Doçura, que vai apresentar aqui pra gente um pavê Romeu e Julieta. Tudo bom? Seja bem-vinda, Rosiana. Já é pra deixar os corações apaixonados, assim, bem adocicados? É verdade, pra dar um clima bem diferente, nem seja de namorados. Né? Ficar adocicado aí a boca de todo mundo. É uma receita fácil? É uma receita fácil. Inclusive, eu não passava para ele toda essa receita pra ti, Romeu e Julieta. Enfim, ele pintou aqui, né? É, no momento certo, né? Mas olha, você é de casa, ah, Romeu e Julieta, tá, Carol. Vai pegar aquela goiabada, vai pegar ali um queijinho, misturar com aqueles ingredientes tradicionais do pavê, e depois você manda pra comer. Mas é diferente, né? É diferente isso aqui. O que você trouxe de diferente pro convencional? Olha, é o pouco social, o sabor queijo, né? Que ele vai dar uma diferenciada, vai ficar mais crocante, e não vai mudar o sabor em nada. Olha, vai misturar o queijo, mas em forma de biscoito, não o queijo mesmo. É, mas que ele é diferente, né? Essa Rosiane vem pra coisa, meu filho, que você não acredita. Então vamos lá, o que a gente precisa? Olha, esse pavê aqui, a refeição tá na fronteja, né? Do teu programa, né? Mas ele leva um litro de leite, uma caixa de creme de leite, duas caixas de leite condensado, três colheres de maisena e duas gemas. Aí a pessoa vai mexer até ficar nesse ponto assim. Precisa bater na batedeira ou pode mexer na mão mesmo? Não, pode mexer no fogo, né? Então vamos lá. Vai grossar. Vamos dar uma recapitulada aqui. Quais são os ingredientes? Um litro de leite. Um litro de leite. Duas latas de leite condensado. Duas latas de leite condensado. Uma de creme de leite. Uma de creme de leite. Duas gemas. Duas gemas. E três colheres de amido de milho, né? Três colheres de amido de milho, a tradicional maisena aí. E aí, gente, olha a consistência que você vai ter aqui, olha. É quase que gelatinoso, né? É. Olha, bem pastoso. Consistente. E aí você vai bater tudo isso na mão mesmo. Bate por quanto tempo? Vai mexer, vai mexer. Até engrossar. Até ficar nesse ponto. Depende de cada fogão, né? E é no fogo baixo, galera, que isso aqui espirra. É mesmo, espirra, gripe. Com preguiça, querer ir alto, vai se queimar. É com sério. Então, foguinho baixo, vai lá ali mexendo até ele ficar nessa consistência mais grossa. É. Não é isso? Olha só. Aqui você já deixou ele gelado, né? Já deixou ele gelado. É preciso deixar gelar ou pode colocar quente mesmo? Não, tem que deixar esfriar, né? No caso, né? Que é bem melhor. Porque quando ele tá quente, ele não fica nessa consistência. Entendi. Ele fica mais mole. Então, você deixa dar uma esfriadinha. É até legal ter aquele truque que o pessoal bota na geladeira pra ser mais rápido, né? Deixa ali uns 30 minutinhos. Olha, eu tô falando me treca, de vendo que eu faço isso. E eu não sei esses truques. Olha aí, você deixa um pouquinho na geladeira, ele vai dar uma resfriada, vai ficar com essa consistência, né? Um pouco mais pastosa, ó. Só que bem, bem denso mesmo, ó. A gente vê que até a colher pra entrar, ó, não é tão simples, não. Ele fica mesmo bem, bem pastoso. E eu vou colocar, olha, pra você que não conseguiu anotar aí, pela velocidade, a gente, claro, tem um tempo aqui bem apertadinho, mas a gente vai colocar todo o passo a passo na front page e dá pra cessar. Aqui são dois pacotes de clube social, né? Que eu indico pra pessoa comprar, né? Certo. Olha só, água e sal aí, gente. O biscoito já tradicional. Pronto. Já tá tudo pronto aqui da massa, o recheio, você já tem aqui. Aqui é a goiabada derretida, viu, gente? Como é que faz? Qual é o próximo passo? Derretido o fogo, né, ó. Pega a goiabada, corta um pedaço bem miudinho, leva no fogo um pouquinho de água, né? Só um pouquinho. Aqui tem mais ou menos, gente, 600 gramas de goiabada. De goiabada, certo. Aí deixa também dar uma derretida, né? Deixa dar uma derretida. Fica nesse ponto assim, ó. Fogo baixo mais uma vez. Fogo baixo. Mais uma vez, isso aqui espirra. Então, vamos lá. Como é que faz pra gente deixar aqui no ponto e poder degustar o nosso pavê? O meu e Julieta, pra você entrar no clima do Dia dos Namorados. Já aproveitem. Atenção, homens. Vamos se mexer, né, meu filho? Faz aí uma coisa diferente pra tua namorada. Deus o livre. A doce doçura faz, né? Olha aí. Pra pessoal interessado. Pessoal interessado aí no trabalho da Rosiana, pode encontrar na nossa fanpage, a gente coloca um link direto da Doce Doçura. Então, vamos lá. O primeiro passo. Ah, começa pelo recheio. Começa pelo recheio. Olha, é um negócio diferente. Eu pensei que ele ia ficar mais na parte central. Então, começa por ele. E é bom pela quantidade que você deu dos ingredientes. Vai render boas porções aí, né? Vai render. Pra quem tem mais de um namorado, olha, ele só toma uma receita ótima. Dá um pouquinho pro outro. Dá um pouquinho pra cada um, né? É. Já dizia minha tataravó, quem dá o que é seu, não contrai dívida. Agora, ó. Botar tudo pra final, né? Pode dar uma esfarelada, porque esse biscoito é uma delícia quando a gente esfarela, né? Tem que preencher a travessa toda, né? Deixa eu só mostrar aqui pro pessoal de casa. Olha, gente. Já foi uma primeira camada da goiabada, tá? Derretida. Aqui ela colocou já um pouquinho do biscoito. Olha só, esse biscoito é bem simples. A gente não gosta de falar marca, mas é porque a marca é a que vai fazer todo mundo remeter qual é o biscoito. Mas, enfim, você já cobriu aqui toda a travessa. Agora vai colocar... Vou botar aqui o creme, né? O creme. Olha só, vai despejando aí na travessa, vai cobrindo totalmente o recheio, né? É, vai com... Aqui vamos dar uma espalhadinha, né? Olha só, mais uma receitinha aí muito bacana, simples, que a gente gosta de trazer receitas práticas, né? Que dê tempo de você fazer aí num momento de receber uma visita, algo rápido, que dê pra improvisar, sem ingredientes assim muito, né? Sofisticados. Isso aqui são ingredientes simples, práticos, que eu tenho certeza que você vai achar bem fácil e não vai ter, né? Um custo muito grande. Vai pra uma segunda dose aí do recheio? Agora é goiabada de novo. Olha só, mais uma aí de goiabada, mais uma medida. E aí, gente, mais uma vez a gente frisa que é importante a consistência do creme estar mesmo bem pastosa, né? Pra que na hora que você for colocar a segunda medida do recheio, olha só, ele adere bem e poder ficar uniforme, tá? Na travessa. Eu achei que é pro povo de casa, como é que fica, né? Parece o quê? Que é tipo com maionese. Pavel, Romê e Julieta, gente. Diferente. Ao invés de você usar o queijo, a goiabada, claro, será mantida aí como ingrediente principal, mas além de você colocar só o queijo tradicional, a gente tá fazendo a opção de colocar aqui um biscoito, água e sal, com sabor queijo, justamente pra ficar diferente e crocante, né? Porque eu acho que a grande diferença dessa receita é a crocância pelo biscoito. Já cobriu de novo e agora a gente vai colocar a última camada, não é isso? Do creme? Olha só, vamos... É que é uma opção diferente, né? Pra esse dia 12 de junho, não só pros namorados, mas pros casais, né? Pra quem é casado, dá pra sua esposa de presente. Ah, tem que namorar também, senão, ó, ó, tu te acelera, senão alguém acelera por você. Então aí os namorados, os casados, os ajuntados, os amancebados, vale a pena, toda forma de amor, gente, vale a pena você investir, fazer uma receitinha gostosa, um jantazinho, né? Olha só, a gente tá colocando aí no rodapé da sua TV, os ingredientes e se por pintura não deu tempo de copiar tempo, a gente vai colocar na fanpage que aí eu tenho certeza que você vai com mais calma poder anotar. E tá pronto! Simples? Simples! Rapidão assim, aqui a gente coloca o quê? No freezer? Vai colocar na geladeira em torno assim de 40 minutos, né? E aí já vai tá prontinho pra servir, né? A consistência, gente, olha, ele quando, claro, aqui a gente tá colocando quase que uma temperatura ambiente, mas você coloca na geladeira e ele vai ficar um pouquinho mais consistente, né? Vai ficar, vai ficar. E bem recheado, porque aqui a gente caprichou no recheio, vale a pena você também caprichar aí pra fazer uma homenagem legal pro seu namorado, pra sua namorada, enfim, aproveitar bastante esse dia e ficar assim com o sabor adocicado na boca, né, Rosiana? Gente, olha, quem quiser conhecer um pouco mais das receitas da Rosiana, ela tem um ateliê que é a Doce Doçura, tá na nossa fanpage, a gente coloca o link direto, você pode colocar direto no Facebook Doce Doçura, que você vai achar o ateliê dela sempre com novidades e com receitas deliciosas, né, Rosiana? Garoto, tem que provar, tem que provar de casa aí como é que fica. Eu vou fazer o seguinte, a gente não colocou aqui ainda o pratinho pra servir, eu vou fazer assim, a gente vai pro intervalo, quando eu voltar, aí eu já vou distribuir aqui pra equipe toda, pra todo mundo se deliciar, fechado? Um beijo gigante, Tchurumas, vamos fazer assim, ó.